Eu quero a luz, vó! Eu quero a luz, vó! Já dou! Eu quero a luz! E o sapo, já cantou? Cercou da Ivete a corda mais fantástica. Que tem acesso a matéria filmajuda, né? Ivete também é assim. Eu quero pedir uma ladeira. Por aí, caralho! Eu acompanho a Ivete desde a banda Eco. Eu fui pela primeira vez no jogo em 2007, na primeira do Maracanã. Daí, eu não parei mais. Ah, as pessoas dizem que eu sou parecida com a Ivete. Eu acho máximo, né? Até meu amigo à Ivete, ele sabe que eu amo ela. Eu sou conhecido como Sangalo, né? Canta musiquinha? É como se eu tivesse ela gravada em mim. Todo mundo que vê ela, todo mundo me conhece, sabe? Quanto ela é importante pra mim. A maior loucura que eu fiz pela Ivete foi quando eu morava na Espanha, que teve o Rock in Rio Madrid. Então, nesse período, eu não poderia ser pego pela imigração. Chegando no metrô, aquela tensão, né? A polícia toda ali. E... Aquele mesmo que eu tinha que ser deportado agora, né? Entramos na cidade do rosto. E... Começou o show ali da Ivete. Não, tem transmissão. É, é, é! Agradecitaiones e, comisão 6 foi citar.